E aprendendo a cada dia como se tornar melhor Procurando sabedoria desde quando era menor E a dificuldade me ensinou como se deve ser Um maluqueiro de comunidade Que não desistiu e lutou até vencer De joelho no chão todo dia Para nosso Deus eu peço proteção Que o caminho da verdade eu vou trilhar com os pés no chão Sempre certo com a crocodilagem Nem sem deixar se levar na emoção Porque a minha mente não é um playground Só reia conhecimento e visão Independente das minhas falhas Meu Deus conhece o meu coração E nessa terra nada me abala Porque do Senhor que vem minha proteção Assim eu sigo a minha trajetória Querendo obter o progresso E quem sabe um dia eu faça a história Virando um MC de sucesso E aprendendo a cada dia como se tornar melhor Procurando sabedoria desde quando era menor E a dificuldade me ensinou como se deve ser Um maluqueiro de comunidade Que não desistiu e lutou até vencer De joelho no chão todo dia Para nosso Deus eu peço proteção Que o caminho da verdade eu vou trilhar com os pés no chão Sempre certo com a crocodilagem Nem sem deixar se levar na emoção Porque a minha mente não é um playground Só reia conhecimento e visão Independente das minhas falhas Meu Deus conhece o meu coração E nessa terra nada me abala Porque do Senhor que vem minha proteção Assim eu sigo a minha trajetória Querendo obter o progresso E quem sabe um dia eu faça a história Virando um MC de sucesso DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Que o caminho da verdade eu vou trilhar com os pés no chão Nem sem deixar se levar na emoção Porque a minha mente não é um playground Só reia conhecimento e visão Independente das minhas falhas Meu Deus conhece o meu coração E nessa terra, nada me abala Porque do Senhor que vem minha proteção Assim eu sigo a minha trajetória Querendo obter o progresso E quem sabe...